Galera, tô aqui no shopping, barra shopping, e olha esse lugar, olha isso aqui Eu estou nada mais ou nada menos que na Hot Zone, cara E vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas uma das minhas paixões é o fliperama Então aqui tem de tudo, cara, pensa numa loja de fliperama foda Então eu vou jogar alguma coisa, é óbvio, eu não vou sair daqui sem jogar um jogo, cara Olha esses carros aqui Olha isso, que legal, vamos nessa? Vamos jogar, vamos dar uns tiros, vamos lá Agora eu tô dentro de um simulador, vamos lá Eu tô dentro de uma cabine, cara, agora, olha só Olha só, que lança, hein Vamos voar Let's get started Oh, oh, yeah Go ahead, Panda, show us what you can do Yeah Yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh